Ao chegar na casa que fica na região leste de Anápolis, a Micaele e a avó já recebem a gente com um sorriso no rosto, percebido pelo olhar. Logo entramos na casa para ver o que elas ganharam, depois que mostramos a história das duas aqui na Record. Você deve se lembrar que na casa não tinha nada. Geladeira vazia, despensa sem alimentos. E o desejo da Micaele era comer asinha de frango. Agora a realidade é outra. A família ganhou muitos alimentos e dá pra muito tempo. A cirurgia e a prótese também foram garantidas com as doações. Micaele Alencar Silva, de 9 anos, tem uma doença degenerativa, encefalopatia e poxoisquêmico, que impediu a menina de andar. Tanto que as pernas são bem atrofiadas. Mas com essa cirurgia, marcada para o próximo dia 25, a criança poderá andar. E é um sonho dela. Vou brincar com meus irmãos, tomar banho sozinha. Mas antes da cirurgia de correção das perninhas, a menina precisa fazer um exame, o exoma. Mas é caro, custa 800 reais e é feito em Goiânia. A madrinha precisa fazer para ter mais ou menos uma noção de quantas fisioterapias a Micaele vai precisar fazer depois da cirurgia, que não vai ser pouca. Mas se Deus quiser, ela vai conseguir andar. A madrinha também conta que depois da cirurgia, vem a parte da fisioterapia. A gente consegue uma vez por semana pela PAI, mas só que a Micaele vai precisar de mais fisioterapeuta. Inclusive, se tiver alguém que seja formado em fisioterapia, se quiser ajudar a Micaele na fisioterapia ou pós-cirúrgico, a gente vai ficar muito agradecido. A Micaele mora com a família nesta casa simples, na periferia de Anápolis. Essa é a sala, mas para chegar até aqui, são três degraus. Imagina só subir com uma cadeira de rodas. O esforço danado para a avó e o medo da criança cair da cadeira de rodas. Veja só a estrutura. A porta está caindo aos pedaços. Aqui dentro, nem precisa falar, né? A gente vê que está bem acabado, estragado. O telhado tem goteiras. O que a família mais precisa neste momento agora é de uma reforma, doações, pedreiros, construtoras, materiais de construção para reformar o imóvel e dar mais qualidade de vida para a pequena Micaele. O banheiro está bem acabado. Para tomar banho, a Micaele fica na cadeira de fios. A luz também não funciona. A situação do quarto é de cortar o coração. Não tem forro e as paredes estão tomadas pelo mofo. Um perigo para a saúde da avó, que é idosa, e também para a Micaele. Eu queria pôr forro, tirar esses mofos aqui, ó, que faz mal para a Micaele. Eu não tenho condição. Eu dependo só da aposentadorinha dela. Os banheiros. O banheiro, as rampas. Tem que arrumar a casa no geral. Estava precisando de tudo. Instalação pegando fogo. É desse jeito. O colchão está velho, todo rasgado. E é nele que a dona Maria dorme com a Micaele. A avó chora por não ter condições de dar uma vida melhor para a neta. Quem estiver me escutando me ajuda. Não é tanto eu, é ela. Por que a senhora fala só nela? Ela que precisa mais. A senhora tem vontade de dar uma vida melhor para ela. Tem, meu sonho é ver ela andando. Nossa, eu ando. Mas eu ando com essa menina, que meu sonho é ver ela andando. Mesmo com tantas limitações e com tanto sofrimento, a menina não deixa de ser feliz. E manda um recado para a Silvie. Oi, Silvie. É porque assim, eu não conheci você, mas eu gosto de você, o seu programa. O dia inteiro, um beijão. Pronto. Pronto. Hum!